Salve pessoal, já pegou seu cafezinho e sua batatinha. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma atualização de um mapa no PTR, mais especificamente o Hermos das Serpes lá em Dragon Blight, que mudou algumas coisas que podem indicar pra gente que a próxima expansão vai ser sobre dragões, como vem dizendo os vazamentos que vem acontecendo. Antes eu só quero agradecer a minha rede líder, a Luriette, que foi ela que me mandou essa informação e falou Pô, Ibus, vale a pena discutir sobre isso, com certeza vale. Muito obrigado a Luriette pela dica e bora pro vídeo. Pessoal, não para de sair vazamento da próxima expansão e quase todos eles indicam que a temática da próxima expansão vai envolver dragões. Cara, é muito legal ver vazamento, eu curto também, mas vazamento é aquela coisa, a gente nunca sabe se tá certo ou errado. Então vale a pena também a gente analisar as dicas que o próprio jogo nos dá. Eu comentei num vídeo passado, que eu falava sobre os escudos de Lordaeron que tinham saído em HD, nos remetendo a talvez uma volta pra Lordaeron na próxima expansão com uma Lordaeron revitalizada. E lá eu comentava sobre mudanças que tiveram no passado, que acabaram acertando, por exemplo, montarias e pets de lojas que foram adicionados, que acabaram acertando sobre uma nova expansão. E durante essa expansão, diga-se de passagem, nós tivemos um pacote de montarias e pets de dragão, o que por si só já nos deixa aquela pulinha atrás da orelha, né? Mas não é só isso também, galera. Teve uma mudança de um mapa, e é isso que eu quero comentar com vocês, que também nos parece muito interessante e nos dá aquela pulinha atrás da orelha. Na verdade, o mapa é Hermes da Serpes Dragonblight, que teve uma atualização na build 9.2.0.41089. A alteração que realmente importa pra nossa análise, ela já aconteceu há muito tempo, há três anos especificamente, no 8.2. Ou seja, já é antiga essa mudança, não é de agora. Essa atualização que teve recente no mapa não mudou nada visível que a gente possa ver, mas foi uma mudança um pouquinho antes de sair o lançamento de uma nova expansão. Então, podemos ficar com uma pulinha atrás da orelha novamente. Mas o que mudou lá no 8.2 nesse mapa, que eu acho que vale a pena ser analisado? Primeiro, naquele mapa tem um osso grandão de um dragão que se chama Galagrond. Galagrond, ele é um dragão que é considerado um proto-dragão. A lenda diz que foi através dele que os outros aspectos dos dragões nasceram, mas, na verdade, isso é meio que uma história que foi contada pra tentar encobrir aquilo que o Galagrond fez. O Galagrond foi um dragão, ele é um dragão, um proto-dragão, que tinha um tamanho muito menor do que ele realmente acabou tendo no final. Ele é gigantesco, ele é muito maior que qualquer outro aspecto de dragão. E ele tinha o hábito de cometer canibalismo. Ele comia os outros dragões e ele se tornou um monstro. E os outros dragões começaram a fugir dele e a escapar. E quando ele não conseguia comer outros dragões, ele comia outros dragões como ele. Mas o que é assim como ele? É que ele tinha uma característica. Como ele pegava os aspectos das vidas dos outros proto-dragões, quando ele matava suas vítimas, suas vítimas reviviam como mortos-vivos, como os undeads. E quando a escassez veio, o Galagrond comia os próprios undeads pra se alimentar. Até que uma hora o Galagrond foi morto pelo Maligus e a ossada dele ficou ali em Hermos das Serpes. E esse evento, que foi a luta entre os aspectos contra o Galagrond, é o que a gente conhece como Dragon Blight. Bom, e essa ossada ela ficou lá. Só que nessa atualização do mapa em 8.2, esses ossos desapareceram. Além disso, nessa atualização a gente teve que o Wyrmest Temple, que é uma das zonas ali, desse mapa também desaparece. E além disso, as Dragon Shines de Bronze e de Ruby também desapareceram e foram cobertas por neve. Então a gente tem o desaparecimento de três áreas importantes, mas o mais importante, o desaparecimento da ossada dos ossos do Galagrond. E aqui, tá, mas você pode contra-argumentar, e é válido esse contra-argumento, que essas mudanças no mapa, que aconteceram ali em Dragon Blight, não tem nada a ver com essa atualização do 9.2. É lá do 8.2. E você tá correto. Essas atualizações não ocorreram agora. Essa atualização do mapa recente não mudou nada de significativo que a gente observou até agora. Mas, galera, é importante lembrar que as expansões do O, elas não são desenvolvidas numa questão de um ano pra outro. Elas são pensadas muito antes. Pelo menos é como eu imagino que as coisas aconteçam. Então, talvez antes mesmo de sair Shadowlands, eles já estivessem pensando no que seria a próxima expansão. E já, talvez, tivessem feito algumas mudanças no mapa pensando. E outra coisa, esse datamining do mapa, desde o 8.2, ela nunca foi implementada no jogo. Se você for lá em Dragon Blight, você vai encontrar a ossada lá ainda. Na verdade, são mudanças no PTR que acontecem no minimapa. Que podem indicar trabalhos em progresso que estão acontecendo ali. Então, esses são os pontos importantes. Mas eu acho que é interessante essa mudança pra nossas especulações e pra gente tentar acertar a próxima expansão. O Galakrond, ele já tentou, antes, ser revivido pelo Leech King com a ajuda de um Necrolord, o Antioqu, como um dragão morto-vivo, um dragão zumbi. Só que eles não conseguiram realizar isso. Então, já foi tentado uma vez reanimar. Galera, sem um Leech King em Azeroth, os Undeads, a Scorch, tá comendo solta, galera. Tá, o pau tá atorando aqui em Azeroth. Não tem um Leech King. Então, o que tá se especulando com esse mapa do 8.2, da principal mudança do 8.2, é que talvez alguém tenha conseguido reviver o Galakrond. E a pergunta é quem? Quem reviveu o Galakrond? E aí, será que o Galakrond vai ser nosso principal vilão no 10.0? E tudo isso nos remete a uma expansão com o vilão e com a temática dos dragões. Gostaria de lembrar, galera, que lá perto do 8.1, tivemos quests da Cruzada Escarlate, que foram criadas, foram data minadas, mas não foram colocadas no jogo. E a gente teve a implementação de alguns panfletos também da Cruzada Escarlate. Pertinho ali do 8.2, onde mudou esse mapa. E a gente teve, recentemente, os escudos de Lordaeron, lá dos 200 do oeste, que foram implementados em versão HD. Será que isso não tá remetendo a gente a pensar que talvez teremos dois antagonistas no 10.0, que vai envolver os dragões através de você reviver o Galakrond e a Cruzada Escarlate ali nos reinos do oeste? Pra mim, parece um indicativo que a gente pode pensar. Mas, cara, tá próximo da gente saber. Mês que vem, que já vai vir aqui, tá no dia 27, já vai ter as informações que a gente vai poder saber, finalmente, o que vai ser o 10.0 e vamos poder, finalmente, sair de Shadowlands. Quer dizer, não ainda, né? Mas vamos poder, pelo menos, sonhar com a nova, saindo de Shadowlands e com a nova expansão. Espero que isso tenha sido legal pra vocês, galera. Tamo junto sempre. Até uma próxima.